Você já sentiu a necessidade de desacelerar e encontrar um momento de paz em seu dia? Nós do canal Gente Que Ora preparamos algo especial para você. Hoje vamos mergulhar juntos nas sábias palavras do capítulo 4 de Provérbios. Este capítulo não é apenas uma leitura. É uma viagem ao coração da sabedoria. Um convite para caminhar por trilhas serenas e iluminadas pelo amor e pelo discernimento. Permita-se este momento. Deixe que cada palavra seja um bálsamo para sua alma. Um refúgio seguro, onde o tumulto do mundo não pode alcançar. Junte-se a nós, nesta jornada de tranquilidade e luz. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecer-lhes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina. Não deixeis a minha lei. Porque eu era filho tenro na companhia de meu Pai e único diante de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia. Retenha o teu coração as minhas palavras. Guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria. Adquire inteligência. E não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não a abandones e ela te guardará. Ama-a e ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Exalta-a e ela te exaltará. E, abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras e se multiplicarão os anos da tua vida. No caminho da sabedoria te ensinei e por veredas de retidão te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos e se correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres pela vereda dos ímpios nem andes no caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem, se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem sabem em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no íntimo do teu coração. Porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Como você se sente após essa jornada pelas palavras tranquilas e sábias de Provérbios capítulo 4? Esperamos que tenha sido um bálsamo para a sua alma, trazendo calma e serenidade ao seu coração. Qual versículo ressoou mais profundamente em seu ser? Como você planeja levar essa paz encontrada em Provérbios para o seu dia a dia? Convidamos você a compartilhar suas reflexões nos comentários. Se este momento de paz e reflexão tocou seu coração, por favor, compartilhe este vídeo com alguém que também precise dessa tranquilidade. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para que nunca perca nossos momentos de inspiração e calmaria. Que a sabedoria de Provérbios guie seus passos e ilumine seu caminho. CELADA 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 Amém.